Nova Era Games, loja de consoles e jogos digitais, links na descrição. Eu, o Bob e o Zeca, aí no outro time tá lá o Rafa, o Alisson, o Kod, o InGames e o Maureka. Easy, manda um só. Maureka? Vamos lá, rapaziada, dá ok logo. Eu já tô pronto aqui, mané, já apertei aqui que eu tô pronto pra jogar porque eu sempre tô pronto, entendeu? Esse tal de Bob dentro da... Vai, Bob, tá! Ô, Bob, você pode conversar com a gente, Bob, entendeu? É, não tem problema, não se acanhe, não se acanhe, Bob. Eu posso? Não, você não, você é feio. Eu tô conversando com vocês bem. Você é feio. Não, pede cabra, nada mais. Tá no lado do meu microfone, mano, vai pra porra. Porra, Bob, que merda, Bob. E aí, o pé de cabra não é aqui. Como é que é isso daqui? É, corredor... É, corredores versus carros, pô. Ah, eu gosto, é legal. Então já era, já era. Corredor, meu irmão, comigo mesmo. Pô, meu parceiro me matou, velho. O Zeca me matou, meu parceiro. Mano, já era então aqui, velho. Já era então aqui, ó. Já era nada, filho. Caraca, Zeca. Você não me acertou na minha frente. Ah, velho, só que a plataforma é só de um lado, mano. A plataforma é de dois lados, não. Já era, já era. Eu tenho que fazer toda a foto, sei. Perdeu o Playboy. Porra, Zeca, tu é burro pra caramba, mano. Ô, tem como subir aqui, ó. Tem como subir aqui. Não, não. Sem roubar, Zeca. Sem roubar, Zeca. Não, não rouba aí. Não rouba não. Joga certinho aí, velho. Beleza, beleza. Ixi, peguei caminho errado aqui, ó. Nossa! Quase, hein, Rafa. Ai! Levanta, 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 levanta. Quase, hein, Rafa. A rampa aqui é muito malfeita, hein, Rafa. Eu tava olhando o mapa e não existe, cara. Cara, aqui, ó. No cantinho, ó. É no cantinho aqui no... No quê, Zeca? No... Ai! Ai, meu Deus. Na onde mora aí, pai? É no cantinhozinho. No cantinhozinho tem lá. Tem um espaço ali, tem uma brechazinha. Tu bota no stealth. Manda stealth. Rafa, essa rampa aqui, desse lado aqui, tá mal feita. Onde de cada, onde de cada. Cara, a explota tá... Ai! É troll, cuidado, é troll. Vocês vão sofrer na hora que você tiver no carro, tá? Ô, cacete. Vamos nada, que nós é mito. Não, não, vamos mesmo, sério, não. Sem... Sem ver. Meu Deus do céu, quase que eu caio. Não, mas eu tô vendo que não é isso, velho. Não tem como vocês... Não tem como a gente pegar vocês, não, por essa rampa aqui. Mas agora não tem como a gente pegar vocês mais, não. Por essa rampa aqui, não. Ai, vai, 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 vai. Ixi, tem choquinho aqui, galera. Choquinho aqui é brabo, senhor. Olha pra tu ver, velho. Essa rampa vai muito alta. Eu pulei aqui, velho. Eita, o Alyson cometeu no suicídio. Ai! Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Tremeu, tremeu tudo, tremeu tudo, tremeu tudo. Vai, correu, Alyson. Meu Deus do céu, velho. Segurava, segurava. Vai em game, vai em game. O problema não é segurar em game. Já é eles lá. Caralho, velho. Que choque chato da porra, mano. Ah, velho, eu morri por choque, cara. O Mureka morreu por choque, velho. Eles tão tremendo na base, galera. Vai em game. Não tem como passar aqui, velho. Não, Zeca. Dali é só você acelerar pouco. Porque aí a gente tem um pouco de chance de pegar eles, viu? Entendi, entendi. Bora, filho. Tem dois, tem dois. Dá um pulo e sai correndo, Rafa. Fica nessa, Rafa, aí. Fica nessa, Rafa. Não, vai, 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 vai. Vamos aí, vamos aí. Vai, Rafa, vai. Vai um de cada vez só. Vai um de cada vez só. Boa, Rafa. Caralho. Nossa, velho. Vai, 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 vai. Vai erder, vai erder. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Volta no modo stealth, Rafa. Isso, isso, isso. Eu confio em tu, Zeca. A responsabilidade tá toda... Para de me bater, Zeca, porra. Vixe, vai pra cá, porra. Aí, o in-game já era, in-game já era. Vai lá, Rafa, representa, Rafa. Representa, Rafa. Vai lá, Rafa. Eu tô contigo agora. Nossa senhora, eu passei muito perto. Caraca, passou do outro lado. Vai, vai, vira, vira. Você perdeu mais, imagina mais. Vai, 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 vai. A gente consegue quando? A gente consegue. Vai que é tua, Rafa. A gente consegue, Zeca. Caralho, Rafa tá mitando. Vai, Rafa. A gente consegue. Entra aí, entra aí, até que tá vindo. Entra que tá vindo. Eles largam o coitado só assim, velho. Olha o bicho vindo, moleque. Ô, Zeca, não vamos perder, não, Zeca. Ai, porra, saí do carro. Vai um de cada vez, vai um de cada vez. Porra, Rafa, quem que você tá falando, Rd? Oi? Olha o que você tá pedindo pra não perder. Ah, mano, o Zeca tá... O Rafa tá dentro da casinha. Se liga. Vai, Rafa, tá na mãe, tá na mãe. Vai reto, vai reto. Vai reto que aí não tem trap, não. É só pra enganar mesmo. Vai, Zeca. Cuidado aí, cuidado aí. Fala onde ele tá, Zeca. Fala onde ele tá. Rafa, vai devagarzinho, Rafa. Vai devagarzinho, Rafa. Vai, Rafa. Vai devagarzinho, Rafa. Sem pressa, sem pressa, que eles não vão te atingir agora. Vai, pode ir, pode ir, pode ir. Dá um pulo aí, dá um pulo. Zeca, se joga nele. Caralho, o teu pulo bugou, velho. Tu viu? Bugou demais, cara. Pra que lado que tem que andar? Cuidado aí, Rafa. Cuidado aí, Rafa. Vai na mãe aí, ó. Vai na mãe, devagarzinho aí, ó. Vai reto, vai. Ah! Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Tenta seguir, Maureka. Tenta seguir, tenta seguir. Bora, poisão. Vambora, time. Eu quero pegar o tanque, hein. Eu quero o tanque. Ó, o Lax tá no meu time. Se o Lax tá no meu time, eu sei que a vitória é garantida. Ô, ô, vai, vai, Lax. Vai, Lax, tô de carona. Vai, Lax. Bora, bora, bora. Vou te dar carona, cara. Bora, rede, bora, rede, bora. Calma, 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 calma. Vai, 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 vai. Ó, 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 ó. Pega um carro pra ter mais chance. Nossa, em game, você é inteligente, hein, game. Pega um carro aí pra ter mais chance. Galera, o time deles abusa da inteligência, galera. Cai, amigo, cai, amigo. Ah, velho. Caraca, mano. Ah, mataram o Bob. Levaram o Bob. Ele bateu no cano, eu caí. Vai, 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 Zeca, vai, Zeca. Não tem como passar aqui. Por quê? Eu não tô conseguindo. Pera, um de cada vez, um de cada vez. Eu acho que é por cima, por cima. É por fora, é por fora. É no cantinho da porta do busão. Ah, tá. O Lax já se jogou lá embaixo. Ele foi pelo lado. É bem onde o Zeca tá, bem onde o Zeca passou lá, R.D. Bem onde o Zeca passou? É, na última porta. Lá na última porta você quebra pra esquerda. Ai, vamos lá. O Zeca não vai conseguir, hein? O que é isso aqui? Entendi. Tô eu, você veio. Não, gente. Não, não, não. Não tenta isso aí, não, gente. Joga na moralzinha. Ah, já tá tentando roubar já pra ir lá pegar o tanque? Aí não. Aí é sacanagem. Nada a ver. Ó, aí eu tô tentando acertar o seis, hein? Mentira. O que eles tão fazendo nessa volta aí, Zeca? Vem pra cá. Caraca, mano. Como que passa nesse fineca aqui? Me ajuda, Zeca. Caralho, tô com a porta. Agora é só. É só apertar a conta. Contra. Quer ver? Quer ver ficar isso? É do cama? Fudir, velho. Contra. Nossa. Ai, caralho. Quase que o Alisson pegou. Fulou direto pra lá, gente. Não tem como, não, Lax. Tá, se vocês não tô conseguindo pegar, quem vai pegar sou eu. Pronto. Vem, 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 vem. Ah, não, velho. Se choca, cuidado se choca, pelo amor de Deus. Calma, calma. Passei, 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 moleque. O que é que tá vivo ainda? Não. Ah, não, velho. Meu cara desesperou, mano. Eu pulei do carro. Eu pensei que era corrida pra restaurar aqui. Vai, Zeca. Eu tô acreditando. Ah, não. O Ninguém conseguiu fazer o impossível. Tô acreditando em tu, Zeca. Meu personagem desesperou. Eu fui restaurar, velho. Por cima, Zeca, por cima. Maurício não era o pró do parkour? Vai, Zeca, vai, Zeca. Boa, Zeca. Se Zeca é mítico. Eu caí da sessão, doido. Eu caí da sessão. Tenta seguir, Maura. Tenta seguir. Esses caras querem me pegar, filho. Esses caras querem me pegar. É lógico, né, Zeca? Te fazer carinho que eles não vão querer, mano. Não, burro. Não vai correndo, não, sua manca. Caraca, mano. Tem choque, mano. Tem fato de choque. Galera, perdeu uma segunda rodada. Não vamos matar... Não mata o Bob, não, hein, pô. Não mata o Bob, não. É porque, tipo assim, a lista, se tiver um serviço com oito, já ferra, entendeu? É, velho, meu cocô. Não mata o Bob, não, pô. O que tem que fazer aqui? Beleza, beleza. O Bob, só não passa na minha frente. Depois volta e tenta deletar, mano, esses serviços que a gente já fez aí com pouca pessoa. Oxi! Caraca, caraca, caraca. Vai, Zeca, vai, Zeca, vai, Zeca. Vai, 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 vai. Ah, Lax, seu burro, Lax. Você tá jogando o time dos caras, Lax? Ô, R10, que eu sei o que a gente fica de seguida na vida do crime. Mano, o Lax deve estar jogando o seu time, velho. Dá pra pegar vocês ali. E o Lax vai e para na minha frente, mano. Valeu, Lax. É aquele esquema lá no WhatsApp. Ai, ai, velho. Caraca, que ele tá doido. Alvin passou por um... Cara, de... Uhul! Ah, pô. Boa, boa. É nois, mano. É nois. Vixeio de espelho. Nossa, quase que eu colega o Rafa, hein, Rafa. Quase que tu vaza. Que alguém é embrasado. Quase que tu vaza, Rafa. Mano. Porra, esse bagulho é mó estranho. E aí, Rafa? E aí, Rafa? E aí, Rafa? Nossa! E aí, Rafa? Caraca. Nossa! Quase que eu levei esse azulzinho aqui. Não foi dessa vez. Tem um lá na frente, hein, time. Tem um lá na frente, hein. Tô tentando pegar... Ah, esse aí da frente caiu. E aí, ó. Aqui, ó. Do ladinho aqui, ó. E aí, ônibus? Caraca, mano. E aí, ônibus? É, galera. Ai, nossa. O que eu percebi é que, tipo, essas rampas aqui são mais difíceis, mas também ficam muito difíceis pra eles nesse fineco. Olha o game, hein. Vá assustar com o game. Fica nada. O fineco é mais fácil, Rd. Ah, caí. Boa, Dudu. É só que eu fico correndo. Ô, é muito fácil subir ali em cima. Eu fico sozinho, cara. Dudu joga demais. Sobrou eu? Ai, game. Ah, véi. Eu tô passando muito. É muita pressão. Não vem com essa. Vamos, Zeca. Vamos, Zeca. Vamos, Zeca. Vamos, Zeca. Peraí que eu vou primar um vídeo aqui. Ponto tinha seis freios, né? Ponto tinha seis freios. Beleza. Tô dando muito rápido. Não! Nossa chance é aqui agora. Não parou de entrar. Caraca. Aí, o InGames caiu. O InGames caiu. Eu passei na hora. Só tem o Rafa de novo. Ô, Bob. Aí, pega ele, Bob. Pega ele, Bob. Põe pra ser raspando na cabeça dele. Ah, não. Que isso. Caiu, caiu. Caiu, rapaz. É. 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 Ô, Zeca. 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 Se a gente ganhar essa, a gente ganha o jogo, hein, Zeca. Fora lá, meu irmão. Agora eu vou no cineco de protes. Não vou correndo, não. Vambora, 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 vambora. Em primeira pessoa. Agora eu vou só. Deixa na frente, RB. Ô, Lax, na frente o caralho, Lax. Sai de pé de mim, pelo amor de Deus, Lax. Sai de pé de mim, pelo amor de Deus, Lax. Corre, corre. Lax, para de me empurrar, bicho. Você aí? Calma. Nossa senhora, e essa chuva de carro aqui? Vambora, vambora. Vambora. Corre, corre, corre. Agora eu vou me re-te-me aqui, ó. Corre, time. Que aí, tá dando uma corre? Vai, vai, time. Eu me tirei do carro, velho. Ah, Bob. Bob ligeiro fora do radar. E, alá. Ainda bem que vocês dizem que é o Bob, hein. Eu não tenho nada. Corra, 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 corra. Nossa. Vai, tu corre, velho. Não. Ah. Não tem aquele carro que leva, velho. Ô, Bob, você vai empurrar, hein, Bob. Vai empurrar, beleza. É. Por onde é, Zeca? Caraca, mano. Por aqui. Pode é que o meu... Vai, boneco, Google. Pode é que o meu personagem tá muito desesperado, ó. Toma, eu vou deixar você aí na frente, vai. Sim, moleque. Ainda bem que eu não morri, mano. Aí, ó. Você jogou de novo? Joguei, mano. Essa costuma ficar restaurando o carro. Tomo tanto em você, mano. Tô com receio. Caraca. Nossa senhora. Acertou? Eu ia derrubar um ali. Eita, calma, calma. Eu ia me derrubar, velho. Quase que ele me derruba. Ô, tem um ali pegando... Eita. Ó, não. Tá roubando? Quem é que tá roubando lá? Quem é que tá roubando? Ninguém. Ninguém tá roubando. Quem? Tem um lá na frente. Quem é que tá lá na frente? O vermelhinho. Sou eu. Roubar é feio, hein. Roubar é feio. Eu não tenho como roubar, filho. Claro que tem... Ah, eu caí. Tentei fazer uma maraculha. Não consigo entrar lá dentro, filho. Eu trouxe o rolo. Ah, então você tentou. Você tentou, né? Ladrãozinho, ladrãozinho. Pode botar o seu madruga aí. Ladrão. Ladrão. Pode botar. Ladrão. Eu tentei e não roubei, né? Então... Vai. Agora é a hora, ele lê. Calma, calma, calma. Esse fine... Tô pulando aquela parte aí, sai de trás aí. Ali, 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 ali. Tá direito, tá direito. Esse fineco é quase impossível. Ah, porra. Mano, só que eu tô com preso. Oxi, oxi. Não vale isso não, Alisson. Ah, o Alisson roubou, velho. Ah, o Alisson. O Alisson, é sacanagem, Alisson. Sacanagem, Alisson. Mas eu nasci com ela, mano. Sacanagem, Alisson. Não, sacanagem. Se matar, não. Não, não. Olha aí, galera. O Alisson pegou a arma e tá atirando a gente. Não pôde, tá vendo, galera? Eu nasci com arma, porra. Covarde, vacila só. Para, né? Você vai reclamar também. Vacila seu. Vacila seu, Alisson. Vacila seu, tá? Eu nasci com arma, mano. Não, não. Vacila seu, vacila seu. Vai, vai, vai. Só você nasceu com arma, então. Cadê o time todo que nasceu com arma, então? Que carrupa? Desgraça. Eu nasci com arma. Como é que eu ia ficar com arma, cara? Não, vacilão, 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 vacilão. Isso aí é isso que eu teste, não. Não, não, não. Eu nasci com arma, cara. Ué? Eu nasci com arma, velho. Não, pô. Agora que eu fui apertar a bolinha e apareceu aqui. É, aí você apertou a bolinha e acertou os caras todos, velho. Tem até granada. Só TV, mano. Ladrão que... Eu acho que é porque eu entrei no serviço. Eu ia ter uma arrombada pra te pular, cara. Pode tomar no padrão, cara. Vai tomar no cu, velho. Eu ia ganhar. Vocês iam chorar, filha. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai o caralho, filho. Não, Ender, não, Ender. Vai, Ender. É, tá certo, tá certo. Não, vai por baixo. Calma, porra. Eu tô em primeira pessoa. Olha pro lado, Ender. Olha pro lado, Ender. Eita. Vai aí, seu vacilão. Tá vendo, galera? O Alice com minigun. Não consegue jogar na moral, não. Eu nasci com arma, cara. Mas não é pra usar arma, porra. Vai tomar no rabo. Eu vou deixar ganhar. Cusão. Calço. Caraca, velho. Calço. Não, não, não. Agora derrubaram na moral. Mas aí o Alice foi lá e matou o Bob e o Zeca na ladruagem. Não é pra usar arma. Não é pra usar arma, lá. Tá ligado? É só quem sai e entra do serviço. Não é pra usar arma, porra. Não é pra usar arma. Então, tudo não entende. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ah, Bob. Vamos embora. Vamos lá. Vamos pegar esses... Ó o Bob, você tá correndo. Calma. Vai, 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 vai. Se passar, hein. Se passar, morra. Tá, peraí, peraí, peraí. Ah, o Bob vai na frente. Ah, porra. Bob, deixa eu passar, Bob. Deixa eu passar, Bob. Merda, perdi velocidade. Caraca, mané. Bob, não. Isso aí. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Eles não têm capacidade, não, pô. Falou, que mais morre é o InGames. Fala merda aí, InGames. Fala merda aí, InGames. Boa, boa, boa. Galera, só por essa morte do InGames aí já vale o like, beleza? Chupa InGames, falei que eu te pegar, moleque. Ninguém falou merda e morreu, galera. Marcado, marcado, né? Caraca, Dudu. Gostou, né? A gente já tava olhando. Não, pega mais ele. Oi? Só te olhando. Agora a gente não pega mais ele. Lógico que pega ele. Eles já estão... Outra rampa ali é só sair de um carinho. Como que o Rafa derrubou o RD? Não, não. Boa, Rafa. É nóis, mano. É nóis, Rafa. O Rafa quis dar uma desembolte, mano. Não, ele tropeçou sozinho, filho. Não, foi o que eu vi. Caraca, mano. Já ela, que vai ficar em cima. Olha o águia, galera. O águia está lá em cima. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Apertou o Y. Porra, Zé. Não, pô. Eu vim de prazo, mano. Pô, gente, vamos focar no Alisson aqui na frente aqui. O Alisson aqui na frente. Não, pelo da direita, Alisson. Levou o choque. Vai, Alisson. Vai que é tu, Alisson. Nossa, o Alisson vai subir no cantinho, velho. O RD, o Bob, se tu vai subir. Aí é troll, aí é troll. Aí eu vou tentar pegando. Porra, passou, acabou. Acabou. Ganhamos, ganhamos. Mais fininho. Tchau, tchau. Tem mais fininho. Nossa, quase, mano. Tem alguém esperando ali no final, hein. É, tem o Alisson. Tem que irando ali no final, ô. Agora dá meu dinheirinho no carro. Ó, o Alisson vai passar, galera. É a última chance que nós temos que pegar esse ratinho agora, hein. Não, pô. Tem mais chances ainda, o RD. Ô, o Dudu, tá parado, Dudu? Ô. Não é para a time, não. Tô guardando dinheiro no campo. Tem o Dudu ainda, time. Tem o Dudu lá atrás, lá, ainda. Nossa, eu passei muito alto, mano. O Alisson tá em cima do negócio, galera. O Alisson, o Alisson. Vai, vai, vai. Vai, Alisson. O Dudu tá no choque ainda, viu? Mano, fica em cima do busão com o Dudu ali. Alguém, alguém... Ô, Lax, fica tentando pegar o Dudu aí, Lax. Beleza? Passou. Vai outro. Tem outro. O Alisson tá dentro do ônibus. Ah, caí. Vai, 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 vai. Caí. Volta pouco, Alisson. Tá com o seu. Alô, 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 alô. Ah, saiu do radar. O Alisson ocultou no radar? Boa, Alisson. Ô, Zeca, ô, Zeca. Quem foi que roubou com a gente aquela hora, Zeca? Foi o Alisson. Ah, tá. O Alisson não rouba. O Alisson, ele só rouba, mano. Tenta pegar, tenta pegar. Ô, Bob. Sai com o seu carro daí, Bob. É o Alisson, tá aí na ponta, Bob. Sai daquele jeito que você mandou. Faz daquele jeito que você matou o Rafa, rápido. Ô, Bob, me ajuda aqui. Tô sozinho. Meu carro vai te rodar. Tô indo, tô indo, tô indo. Calma, calma. Vai de boa, vai de boa, vai de boa. Ah, não é o Carilho. Pega o carro, passou. Entra lá agora, entra lá agora. Vai, vai, vai. É só você tirar. Ah, ele entrou já. Cuidado que tem dois coisas. Só vai, eu, Bob. Vai, 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 vai. Já era. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Já era, já era. Vai, 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 vai. Ah, meu carro caiu de boa toda hora, mané. Você é melhor de quê? É melhor que três. Puta, eu não posso ligar pro Lesser ainda, caralho. Mas meu time não teve um ladrão, não, né? Meu time não teve um ladrão, não, né? Ah, meu nosso. Tem não, pô. Não, não teve não. Agora você vai trollar. Olha, você trollou, quer ver? Olha só. Ô, sabe onde dá pra subir, ô, Bob? Ah, sim, pô, tem uma turbulzão ali. Ah, sim, pô, tem uma turbulzão ali. Não, 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 não. Ah, sim, pô, tem uma turbulzão ali. Dá pra roubar ali em cima turbulzão, sabe onde é? Ah, o RD pegou o tanque, ó. O RD pegou o tanque, ó. O RD pegou o tanque, pega o tanque. O RD roubou, mano. Rouba também, rouba também. Não, mas no time dele não tem ladrão. Não, mano. Para, para, para. Não, não, não. Ô, Bob, eu te falo como é que você faz. Sobe lá na rampa, sobe lá na rampa. Ih, aí eu tô na rampa, Bob. Pelo amor de Deus, Bob. Não, deixa isso arrombado, gente, até pegar aqui embaixo. Ah, como? Porra, velho. Como, mano? Que bicho esse Alisson, mano. Só sabe roubar. Mas não tem como puder, não, mano. 24 minutos, é impossível ficar 24 minutos aqui, está doido? Não, pô, não tá falando puder. Nós tá falando que a gente perdeu o anterior porque ele roubou de você, entendeu? Matou você e o Zeca na sniper. É ladrão. Tô ligado. Zeca, ô, Alax, mira pra trás, Alax, mira pra trás. Pega ele, pega ele. Ah, não dá, mano. Porra. O tanque não atira. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Vacilão, Alisson, hein? Hashtag Alisson vacilão. Galera, eu quero ver geral subir na hashtag Alisson ladrão. Beleza? Pode entregar, Bob, não tem como mais não. Hashtag Alisson ladrão, galera. Beleza? Ô, Bob, não tem como, Bob. Ele vai bater, mano. Ele vai ficar fazendo aí, fazendo o que, Bob? Sai daí logo, mano. Ele vai bater. Tem 24 minutos, Bob. Porra, Bob. Tem 24 minutos, Bob. Eu bater. Caraca. Ô, Bob, então tenta se jogar lá, Bob. Tenta se jogar lá e pegar alguma coisa também. Não dá, não. A pé não, Bob. A pé não, Bob. Pega o carro, mano. Ô, Bob, quer fazer o barco. O Bob, quer fazer o barco? Ô, Bob, você vai na última rampa e joga mais pra direita. Na última, Bob. Lá na última, Bob. Na última, Bob. Ô, Bob, para de esconder, mano. Se esconder, a gente vai ficar perdendo tempo aí, porra. Isso, na última. Na última, na última, Bob. Na última. Vai, vai com tudo. Isso é difícil, Alisson. Freio, 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 freio. Aí, ó. Vai na preta. Não, Bob. Vai de carro, Bob. Meu Deus do céu. Vai, Bob. Corre, Bob. Corre, Bob. Tá arrombado. Aí, galera, ó. O time do Alisson ganhou, mas vocês viram por quê, né? Esse ladrão ganhou. Esse ladrão. Na ladoagem. Ganhou na ladoagem. Bobou, galera. Quero ver geral, subindo a hashtag Alisson Ladrão, fechou? É nóis. Tchau, 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 tchau.